Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do UMIDIGI F1, um dos últimos celulares da UMIDIGI anunciados no ano de 2018. O F1 é fabricado pela UMIDIGI e roda o Android 9.0. O link dele está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário junto com os cupons do dia 8 de janeiro de 2019. Eu vou começar a postar os cupons de desconto todo o dia em todos os vídeos, ok? Bem, links aí na descrição, cupons também. Ele possui uma tela de 6.3 polegadas, de resolução 2340x1080, tecnologia IPS, proteção não foi especificada nenhum tipo e o PPI é 409. Ele possui um processador Helio P60 fabricado pela Mediatek de 8 núcleos, 4 de alto desempenho de 2.0 e 4 de economia de bateria de também 2.0. A GPU é a Mali G72 MP3. Suas câmeras fabricadas pela Samsung, trazer uma Samsung S5K2 P7, a frontal uma Samsung S5K3 P3. A traseira possui 16 megapixels e uma Samsung S5K8 e a frontal possui 16 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grave 1080p a 30 fps. Ele possui 4GB de RAM, uma versão única, LPDDR4X do tipo, frequência 1800MHz, memória interna 128GB, expansível até 256. Na parte de conectividade, ele possui espaço para dois chips ou um chip e um cartão SD, o Bluetooth é o 4.1, possui NFC, o Wi-Fi é o ABGN 2.4 e 5 GHz. Como sensores de localização, possui GPS e AGPS GLONASS e BEIDU, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos sensor de proximidade, sensor de luz, acerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 5.400 mAh, fabricada pela UMIDIGI, possui entrada de energia que vai de 5V 2A até 12V 1.5A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto, ouro e vermelho e um peso de 168g. Seu valor está aí na casa dos R$ 800,00 nos links da descrição e também no primeiro comentário. Vale lembrar que as lojas que estão nos links são lojas que eu recomendo, como Colecoo, DX. Eu esperei a GearBest ter esse aparelho em primeira mão também, mas não aconteceu, sem problemas nenhum. Na GearBest daqui a pouco está aí, caso você prefira ela também. Bem, seus prós de casa, seu processador, sem dúvida nenhuma, o Helio P60 é um ótimo processador, falando em todos os quesitos possíveis. Consumo de bateria, desempenho geral no dia a dia, temperatura também não é um processador que costuma esquentar muito. De toda forma, é um ótimo processador em vários aspectos. Sua bateria também, 5.000 mAh num celular que tem menos de 0.9cm, é uma bateria e tanto num celular muito fino. E claro, em conjunto com o processador que não consome muito, com o sistema operacional que é o Android 9.0, que é bem econômico também, Sua bateria vai durar o dia inteiro, sem preocupação alguma. O armazenamento também, 128GB, mais do que o suficiente, você pode até esquecer que tem armazenamento interno no celular e só vai baixando as coisas e nem se atenta a esse número mais. Possui um NFC, uma aulinha rápida aqui pra quem não conhece a tecnologia, é uma tecnologia que permite você substituir cartões de crédito, cartão de transporte público, catraca, enfim. Você escaneia o cartão do seu celular e começa a usar o seu celular como se fosse um cartão. Suas câmeras, a câmera traseira pra você ter uma ideia e a câmera frontal são câmeras da Samsung. Eu falei os modelos, vou voltar na parte da câmera caso você queira ver de novo. Enfim, a câmera frontal desse smartphone é usada como câmera traseira de alguns, pra você ter ideia de como a UMIDIG foi atrás de câmeras boas para o UMIDIG F1. Memória RAM, 4GB para o Android 9.0 e o Helio P60, mas que tranquilo, você vai usar o dia inteiro sem o celular ficar lento. Ele possui reconhecimento facial pra quem curte a tecnologia, pra mim não faz muita diferença, mas se você é adepto, gosta muito de desbloquear o celular usando a sua face, bem, o UMIDIG F1 tá com essa tecnologia. E uma coisa que pode parecer besta, mas que por algum momento pareceu que ia sumir, só que tá voltando. Entrada P2, o UMIDIG F1 garante a entrada P2, coisa que o UMIDIG Z2 Pro, por exemplo, não tem, o UMIDIG F1 já tem entrada P2. E por último, seu único contra não tem proteção na tela, mas o UMIDIG sempre manda uma capinha, uma película para o smartphone, então pode ficar tranquilo. Mas no final, quem decide é você, você compraria o UMIDIG F1? Responde aí no card ou nos comentários, e o link dele junto com os cupons exclusivos para hoje, tá na descrição e também no primeiro comentário. Mas foi isso, se você curtiu o preview do UMIDIG F1, deixa aquele like se tá inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link tá na descrição do vídeo, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.